Quem se sente acima do peso, às vezes também se sente capaz de fazer verdadeiras loucuras para emagrecer, né? Se você nunca tomou água morna de manhã, ou com vinagre, ou abusou do abacaxi, ou mesmo passou o dia inteiro com roupas muito apertadas, então pelo menos você deve conhecer alguém que já se submeteu a esses sacrifícios, em busca de um corpo ideal, aquele corpo perfeito. Só que essas tentativas, além de muitas vezes não dar em nada mesmo, podem acabar com problemas seríssimos. E quem explica é a nossa convidada da poltrona bem na fita de hoje, a nutricionista Amélia Duarte. Bem-vinda, Amélia. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Mirela. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer revê-la. É, lógico. A gente já faz sempre matéria juntas, né? Com certeza. Bom, e hoje a gente vai falar de uma missão difícil para muitas pessoas, né? Existem dietas milagrosas que prometem resultados incríveis mesmo ou não? Tem que batalhar ali. Olha só, existem dietas várias. Cada dia aparece uma nova dieta para emagrecer. E você observa que a obesidade, ela cresce a cada dia e a cada dia fica mais preocupante. Então, se essas dietas realmente resolvessem, não estaria a obesidade aumentando do jeito que está. Então, na realidade, é o que é que se faz para se emagrecer? Reeducação alimentar. E por que as pessoas não aderem com tanta facilidade? Porque o problema da pessoa que quer emagrecer é a pressa. O problema pior é a pressa. Então, teve pressa para emagrecer, pode ter certeza que você vai terminar ficando obeso. Porque a cada vez que você emagrece rapidamente, você engorda rapidamente e muito mais. Essas dietas, às vezes, com nutricionistas que, vamos dizer assim, naturalistas, né? Aquela dieta naturalista. Eu até já fiz uma vez. Só que você não consegue seguir a risca. Vamos dizer, ah, vamos seguir esses hábitos alimentares para a vida inteira. Você acha isso interessante? Você acha que isso é o futuro ou não? Não, é diferente. Não é... Não precisa ser tão radical. Essa linha naturalista é muito saudável. Agora, não dessa forma radical. Porque aquela história, esse radicalismo não funciona. E olha só, o nosso convidado de hoje, Adelmo. Tudo bom, Adelmo? Tudo bem, Mirela? Tudo bem, doutora? Tudo bom? E aí, você trouxe aqui para a gente hoje essa novidade no mercado, né? O iogurte frozen. Como é que ele fica assim, com essa consistência, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse é o blend, né? É um iogurte frozen, como você falou. Semelhante ao sorvete, porém com zero gordura. Tanto gordura trans quanto gordura saturada. Aí ele fica com esse sabor de... É tipo um sorvete, mas com iogurte. Exatamente. Iogurte com consistência de sorvete. Aqui nós temos três sabores, né? O natural, o misto. E o chocolate belga. Esses são prontos já com os acompanhamentos. E esses aqui simples, sem os acompanhamentos que a gente vai fazer aqui agora. Ah, então vamos lá. Esse aqui é o natural, né? Que é o que você mais gosta. É o sabor. Esse eu estou viciada, gente. É uma delícia. Olha só. Aqui nós vamos colocar uva. Certo. Que não é assim que a gente coloca lá na nossa loja. Claro. Aqui é uma adaptação, né? Morango, que ela gosta também. Vem cá pra você dar uma olhada. E a Amélia vai me permitir colocar uma calda aqui que vai fugir um pouco do tema, mas vamos ter que colocar um pouquinho de gordura aqui, um pouquinho de caloria. Vamos lá. Essa calda é de amarena. Amarena. E o iogurte, ele consiste em que esse frozen? É o iogurte mesmo, natural, que é a base de leite. Prontamente. Leite desnatado. Prove. Esse aqui é? Esse é com calda de amarena. Aí tem menos de 100 calorias. Pode ficar tranquila, fora calda. Mas você sabe que não é só a quantidade de calorias. O importante também é a composição. E o iogurte é extremamente saudável. Tem proteína, entendeu? Então, realmente, vou provar. Esse aqui é o iogurte com? O batido. Esse aí é de frutas vermelhas. Tem amora, morango e blueberry, que inclusive nós temos aqui. Ah, tá. Então, amora. Blueberry e morango. Blueberry e morango aqui. É a combinação perfeita para quem... Com o iogurte aí, vira isso aqui, ó, gente. Isso. Esse é o chamado blend, é o batido. Blend. Isso. Como é a procura, Adelmo? Normalmente pelo batido. Normalmente pelo batido. É a procura maior. É, você cria o sabor. São 30 mil opções. Você pode misturar do jeito que você quiser. Ah, legal. E as pessoas vão lá muito, procuram pelo light. Tem o normal também, né? Tem com açúcar, como é? É, todos eles têm adição de açúcar, exceto o diet nosso, que é zero açúcar mesmo. O diet aqui em Salvador a gente ainda não tem, mas está chegando na nossa próxima loja. A gente já vai ter mais máquinas, então a gente vai ter outros sabores, como coco, graviola. E esse é o grande diferencial. A gente sempre está lançando, constantemente estamos lançando novos sabores e vamos colocar aí para o público em geral. Normalmente o pessoal pede o jabuticaba, que é fantástico, ou natural. E jabuticaba é antioxidante, né? É, frutas vermelhas também. Esse aqui é excelente. E o chocolate no final de semana. O pessoal parece que escolhe no final de semana para experimentar o chocolate. Você sabia? Esse, essas frutas vermelhas, além de antioxidante, isso é importantíssimo para as vias urinárias. Então, para quem tem infecção urinária, as frutas vermelhas são excelentes. É ótimo. Muito bom. E quais os sabores que saem mais? É o chocolate que você falou? O chocolate no final de semana, porque o pessoal escolhe para se divertir com a família. E durante a semana, natural e jabuticaba, com certeza. Ah, maravilha. São mais light. Então, esse já é uma solução para quem quer tomar um sorvete mais light, né, Amélia? Ó, lógico, excelente. Muito bom para um lanche. Excelente, muito bom mesmo. Para um lanche da tarde. Para um lanche da tarde. Para amanhã também. É, para uma festa. Para criança. Eu acho tão importante isso. Festa de criança. Isso aqui é excelente. Muito melhor do que você está servindo salgadinhos fritos e tal. Excelente. Olha que coisa linda. Para os eventos a gente usa esses potinhos aqui. Servindo coloridinhos com frutas e se estimula. Uma criança pega um sorvete desse tipo, um frozen, com uma fruta, ela vai aceitar melhor. Porque é um geladinho com uma frutinha. Claro. Então, já aceita. Porque é o sorvete. É aquela coisa que antigamente se falava, ah, porque engorda. Não existe isso. E hoje em dia, gente, é muito bom a gente falar que não precisa abrir mão de tudo, né? Você está vendo aqui que tem um chocolate. O chocolate é bom, contém flavonoides. Então, isso é importante para as pessoas saberem que não precisa abrir mão do que é bom, do que é saboroso também, pela saúde, né? Com certeza. Bom, Adelmo, obrigada. Valeu. Obrigado, Miral. Obrigado, doutora. Vamos lá comendo. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Todo mundo vai provar aqui o iogurte com frutas vermelhas. Obrigada a todos pelo carinho. Tenha um ótimo final de semana e até lá.